No vídeo de hoje vou fazer um resumo do livro Romanceiro da Inconfidência, escrito por Cecília Meirelles. Durante o vídeo, vou tentar responder quatro tópicos ali, vou descrever na verdade quatro tópicos, que são eles. Quem é Cecília Meirelles, o contexto histórico do livro, o gênero textual do livro e a estrutura do livro. Desde já, peço pra vocês que se vocês gostarem do vídeo, vocês deem um dedinho aí pra cima e curtam o vídeo. Se vocês não gostaram, dê o dedinho pra baixo e descurtam o vídeo. E peço também que se inscrevam no canal, pra ficar por dentro aí de todos os nossos vídeos que a gente publica. Vamos então começar a pensar o livro Romanceiro da Inconfidência a partir do próximo slide. Bom, nesse primeiro slide, eu coloquei à esquerda a imagem do livro Romanceiro da Inconfidência. Foi exatamente essa edição aí que eu li. Então, Romanceiro da Inconfidência, escrito por Cecília Meirelles. E quem é Cecília Meirelles? Então, o primeiro tópico, o primeiro slide, a gente vai responder essa pergunta. À direita do vídeo, a gente tem então a pergunta quem é Cecília Meirelles. Cecília Meirelles foi uma mulher, que nasceu no dia 7 de 11 de 1901 e morreu dia 9 de 11 de 1964. Ela é uma brasileira, ela é poetisa, ela foi, né, poetisa, uma jornalista e foi professora também. A Cecília Meirelles escreveu o primeiro livro da carreira dela como literária em 1919. 1919, é um livro chamado Espectros. Continuando ali nos nossos tópicos, ela faz parte da segunda geração moderna brasileira, que vai de 1930 até 1945. E nesse livro, Romanceiro da Inconfidência, a gente consegue perceber a mistura de três características da literatura da Cecília Meirelles. Que é o parnasianismo, então eu coloquei ali em vermelho. Ela é parnasiana, ela é simbolista e ela é moderna, a Cecília. Por quê? Porque a gente consegue perceber, principalmente no Romanceiro da Inconfidência, que ela segue a regra dos parnasianos, que é dar valor, se preocupar com a forma do poema, com a rima, com o ritmo, com a métrica. Mas ela também dá valor à questão simbolista do poema, que é o tema. Dentro do Romanceiro da Inconfidência, ela vai tratar muito mais do que um contexto histórico. Ela vai tratar a humanidade dos personagens envolvidos naquele momento histórico do Brasil. E também vai ter características modernas, porque ela mistura os tipos de versos. Então, assim como ela está escrevendo um verso todo rimado, todo medido, ela em seguida já escreve um verso menor, já muda um pouco a rima. Então, a gente percebe isso durante a leitura do Romanceiro da Inconfidência. É bem importante essa característica do livro. O próximo tópico que eu coloquei ali é 1953. 1953. Entre aspas, nasce o Romanceiro. Por que eu coloquei entre aspas? Porque, na verdade, o livro Romanceiro da Inconfidência, ele começa a ser uma ideia para uma literatura na vida da Cecília Meirelles, lá em 1943. Como no primeiro ponto, no terceiro ponto ali a gente colocou, né, ela era uma jornalista, ela vai, então, ser convidada pelo jornal que ela trabalha, a ir até Minas Gerais para fazer uma reportagem sobre Minas Gerais. e ela vai até Ouro Preto. Então, ela vai até Ouro Preto e começa, e em locais onde passou toda a história da Inconfidência Mineira, da Constituição Mineira, e ela se apaixona por esse tema e ela começa a fazer pesquisa, pesquisa histórica sobre esse tema, né? E daí, então, daí vai nascer o Romanceiro da Inconfidência. A publicação dele, o livro, nasce em 43, mas ele só é publicado 10 anos depois. Em 1953, a gente tem, então, a publicação do Romanceiro da Inconfidência. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide, então, para continuar a análise aí do Romanceiro da Inconfidência. Nesse slide, o ponto que a gente vai discutir é o contexto histórico. Então, qual é o contexto histórico do livro? A Cecília Meirelles vai recontar a história da Conjuração Mineira na cidade de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. O que acontecia lá? Pensem que o ano é 1788, 1789, por aí, né? E o governo português cobra altos impostos das pessoas que moram ali em Ouro Preto e que extraem ouro. É um imposto chamado derrama. E o governo português vai apertar tanto as pessoas, vai fazer, vai cobrar tão alto esse imposto que elas vão começar a se organizar e vão tentar se rebelar. E vão tentar tornar a colônia independente de Portugal. O que a gente sabe já pela história que não vai dar certo, né? Então, o contexto histórico é a derrama. Depois vocês podem até pesquisar um pouco melhor sobre esse imposto cobrado por Portugal. A Conjuração Mineira, que vai ser esse movimento aí de algumas pessoas para tentar ter uma independência da colônia frente a Portugal. A Conjuração Mineira de 1788 barra 1789, na cidade antiga de Vila Rica, hoje é Ouro Preto. E os envolvidos, o principal envolvido mais conhecido, que a gente sempre lembra, tem até feriado, o nome do cara é Tiradentes. Depois também estiveram envolvidos no movimento Padres e Poetas, mas o Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, conhecido como Tiradentes, é um dos que ficou mais famoso aí nesse contexto. O livro também vai falar sobre, dentro desse contexto histórico, os padres e os poetas. Aí eu coloquei em preto ali, poetas, árcades. Por quê? Porque os poetas que estavam envolvidos na Conjuração Mineira são os poetas árcades do Brasil. Então, quando a gente estuda a Escola Literária de Arcadismo, a gente estuda o Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, e esses dois vão estar envolvidos aí nesse movimento que pediu, que pedia, né, porque no fim não deu certo, a emancipação aí do Brasil, frente a Portugal. Outro ponto que eu queria falar é que o Romanceiro da Inconfidência apresenta outros personagens da história de Minas Gerais, um deles é a Chica da Silva, a negra chamada Rainha, e o Chico Rei, que era um negro escravo que veio da África e lá ele era rei. E quando ele veio pra ser escravo aqui no Brasil, eles acabam descobrindo e colocam esse apelido nele, de Chico Rei. Tem passagens que falam dos dois. E por último ali que eu coloquei o Joaquim Silvério dos Reis, coloquei do lado o X9. O Joaquim Silvério dos Reis é o cara que vai entregar, denunciar o movimento dos Inconfidentes, é o traidor do movimento, né, e ele vai ocasionar em visão o desterro e a morte dos participantes do movimento. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide pra seguir nesse resumo do Romanceiro da Inconfidência. Nesse slide, a gente fala sobre o gênero textual e estrutura do livro Romanceiro da Inconfidência. O gênero textual. O Romanceiro da Inconfidência é um... O gênero textual dele é romanceiro. O título é o nome do gênero textual. O romanceiro quer dizer poesia ou canção popular. É um tipo de poema, de canção, lá da Idade Média que eles utilizavam. E sempre tem um tema central. E o Romanceiro da Inconfidência vai ter dentro desse gênero textual três características misturadas. A característica épica, a característica lírica e a característica dramática. Por quê? Épico devido ao tema. Um grande acontecimento da história brasileira. Com os seus heróis e com os seus vilões. Lírico por se tratar de uma narrativa poética. A gente tem os poemas ali, rimados, metrificados, contando essa história. E dramático porque pode ser encenado no teatro. A gente vê, inclusive, que agora que a gente falar de estrutura, a gente vai perceber isso. Ele tem falas, ele tem cenários. Então, tem essas três características misturadas dentro do livro. Vamos dar uma olhadinha ali na estrutura, então. A estrutura do livro é a seguinte. Ele é dividido em cinco falas. O que são as falas? É uma antecipação do assunto que a gente vai ver. Quatro cenários. O que são os cenários? São os espaços onde acontecem as narrativas. Nesse caso, os espaços são na Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. Oitenta e cinco romances que narram os acontecimentos, que dão voz aos personagens e que estruturam a história. Então, sempre abrem com uma fala, um cenário e alguns romances. Depois, a gente ainda tem uma imaginária serenata e um retrato. Nessa questão da estrutura, eu quero, eu preciso, na verdade, ler uma das falas, que é um pedacinho da fala inicial, que é a fala que antecipa um assunto. Então, a fala inicial do livro diz o seguinte. Não posso mover meus passos por esse atroz labirinto de esquecimento e cegueira em que amores e ódios vão. Pois sinto bater os sinos, percebo o roçar das rezas, vejo o arrepio da morte, a voz da condenação. Há visto a negra masmorra e a sombra do carcereiro que transita sobre angústias com chaves do coração. Descubra as altas madeiras do excessivo cada falso e por muros e janelas o pasmo da multidão. Essa fala inicial, essa fala que inicia o livro Romanceiro da Inconfidência, é a Cecília Meirelles falando sobre o que ela encontrou em Ouro Preto durante a reportagem que ela fez e sobre o que ela vai falar. Aí, depois da fala inicial dela, a gente tem o cenário. O cenário, então, como eu falei dentro do livro, são quatro cenários. A gente vai ler, eu vou ler um trechinho do primeiro cenário, que diz respeito aos espaços da antiga Vila Rica, que é hoje Ouro Preto. Então, cada cenário é um espaço. O primeiro cenário diz o seguinte. Ela está descrevendo, então, Ouro Preto, ou a antiga Vila Rica, que é onde vai acontecer os próximos romances. Aí não tem como a gente ler todos os romances, mas tem um muito famoso aqui, e que eu gostaria de ler um trechinho, que é o romance 27, ou do Animoso Alferes, que vai falar do Tiradentes, e que diz o seguinte. Pelo Monte Claro, pela selva agreste, que março, de roxo, místico, e floresce, cavalga, cavalga o Animoso Alferes. Não há planta obscura que por ali medre, de que desconheça a virtude que encerre ele, o curandeiro de chagas e febres, o hábio Tiradentes, o Animoso Alferes. E depois tem um último trecho aqui que é legal da gente pensar, que é o romance 34, ou de Joaquim Silvério. Esse é o título. Então, é o romance que vai falar sobre o traidor do movimento dos Inconfidentes, e diz o seguinte. Melhor negócio que Judas fazes tu, Joaquim Silvério. Joaquim Silvério era um poeta também, né? Que ele traiu Jesus Cristo, tu traz um simples alferes, que é o Tiradentes, no caso. Recebeu 30 dinheiros e tu muitas coisas pedes. Pensão para toda a vida, perdão para o quanto deves, comenda para o pescoço, honras, glórias, privilégios, e andas tão bem na cobrança que quase tudo recebes. Esses foram os exemplos que eu quis dar, então, de fala, cenário e romance. E seguindo, então, né? No quinto tópico ali. Então, o romanceiro da Inconfidência é uma poesia narrativa que vai tratar dos fantasmas que a Cecília Meirelles encontrou durante as pesquisas dela sobre a antiga Vila Rica, sobre a Inconfidência Mineira. É uma obra que mistura, então, questões características parnasianas e simbolistas, mas também modernas. Os verbos, os versos do poema, os versos do livro romanceiro da Inconfidência, desculpa, são todos em redondilha menor, pentassílabos, cinco sílabas poéticas, redondilhas maior, sete sílabas poéticas, os heptassílabos, ou tetassílabos, quatro sílabas poéticas, ou decassílabos, dez sílabas poéticas, mas não segue uma ordem. Assim como ela faz redondilha maior, ela faz menor, então, ela faz essa mistura. E isso diz respeito à característica moderna dela. Outra característica importante para fechar, então, esse resumo são as assonâncias, são as repetições de vogal dentro dos poemas, dentro do verso, que garantem o ritmo e o som dos versos. Bom, estou chegando a 17 minutos, vou partir, então, para o próximo slide. E qual é o próximo slide? O próximo slide é o fechamento do vídeo. Pedindo para vocês, se gostaram, curtam o vídeo, se não gostaram, descurtam o vídeo, não curtam o vídeo, dê o dedinho para baixo. E inscrevam-se, se você gostou, inscreva-se no canal. Acompanhe nossos vídeos de Política, História, Filosofia, Literatura e História da Arte. E por hoje era isso, então. Até a próxima.